Platão e Tchu, Platão e Tcha, Platão e Tchu, Tcha, 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 Tchu, Platão e Tchu, Platão e Tchu, Platão e Tchu, Tcha, 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 T O que é isso? Ele disse, vou te ensinar Esse é um animal que o corpo achatou Proglote, você viu que saiu do seu cocô Vem na vida, existe ser muita carne sem passar Seu ovo ligeiro, existe ser cós e vai pegar Como o professor Marcel Latão e tchá 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 Cheguei no etapa Seu ovo já estuda Vem na sua mensagem na taxista Suba pra animar O tio Celo me chamou pra taxistose falar Perguntei o que é isso? Ele disse, vou te ensinar Esse ciclo é bem legal E com ovo começou Virou um miracídeo que no cara o jeitou Delia sem careça Embarate parasita Ligado o intestino O abdome vai inchar Como o professor Marcel Latão e tchá 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 Tchá Muito bom! Aplausos Aplausos Aplausos